Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do Governo Federal que foram destaque esta semana. Metade dos brasileiros está conectada à internet e o número de pessoas com celular aumentou mais de 130% em 8 anos. Governo e sociedade vão discutir juntos como fortalecer políticas de trabalho e renda. Investimentos do Governo Federal na preparação dos para-atletas para os Jogos de 2016 é de quase 40 milhões de reais. O Notícias da Semana começa agora. Governo e sociedade vão discutir juntos como fortalecer políticas de trabalho e renda. O anúncio foi feito durante o encontro da presidenta Dilma Rousseff com representantes de centrais sindicais. O Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência vai ser integrado por representantes de centrais sindicais e dos trabalhadores, por representantes dos empresários, de aposentados e pensionistas e pelo governo. O objetivo é o debate a respeito de políticas de fortalecimento do trabalho e da renda e a discussão sobre o sistema previdenciário brasileiro. Eu já, a partir da semana que vem, me dedico à organização deste fórum, de tal forma que nós possamos, na segunda quinzena do mês de maio, já iniciarmos o trabalho, os encontros, o trabalho, as pautas e, portanto, cumprirmos integralmente nos prazos a qualidade do trabalho esperada pela presidenta Dilma em relação a esse tema. A CUT aceita o convite de participar do fórum e as demais centrais sindicais também. Nós achamos que foi importante a presidenta trazer para a mesa de negociação a discussão sobre a questão previdenciária brasileira. Isso é um avanço. Durante o encontro com as centrais sindicais, a presidenta Dilma Rousseff indicou quais os pontos que devem ser debatidos no fórum. A pauta que nós propomos. Primeiro, a sustentabilidade do sistema previdenciário com ampliação da cobertura e fortalecimento dos seus mecanismos de financiamento. Segundo, discussão das regras de acesso e da de mínima tempo de contribuição e fator previdenciário. Terceiro, políticas de fortalecimento do emprego, do trabalho e da renda. Quarto, medidas de redução da rotatividade no mercado de trabalho. Quinto, formalização e aperfeiçoamento das relações trabalhistas. Sexto, mecanismos, propostas e políticas de aumento da produtividade do trabalho. Dilma Rousseff lembrou a proximidade do Dia do Trabalho celebrado nesta sexta-feira e defendeu o conjunto de medidas de ajuste que, segundo ela, tem o objetivo de reduzir a inflação e retomar o crescimento da economia sem retirar direitos dos trabalhadores. Tomamos um conjunto de medidas e fizemos esses ajustes. Para quê? Primeiro, porque nós queremos reduzir a inflação. E segundo, queremos fazer esses ajustes para voltar a crescer em bases sólidas. Mas é importante afirmar que nós mantivemos os direitos trabalhistas, mantivemos os direitos previdenciários e mantivemos nossas políticas sociais. Mas propusemos ao Congresso Nacional algumas correções das políticas de seguridade social para evitar distorções e excessos, não para tirar direitos. A presidenta destacou ainda a importância das propostas de correção do imposto de renda e de manutenção da política de valorização do salário mínimo. Eu queria lembrar que nos últimos quatro anos do meu primeiro mandato, por conta da política de salário mínimo que nós adotamos em 2011, nós tivemos um aumento do salário mínimo acima da inflação de 14,88%. Também enviamos ao Congresso a correção da tabela do imposto de renda, o que vai garantir que os salários um pouco mais elevados tenham seu valor melhor preservado, na medida que não incidir sobre ele um imposto maior. Durante a reunião, a presidenta também falou sobre a terceirização. Segundo ela, é fundamental criar uma legislação clara que respeite o direito dos trabalhadores. É urgente e necessário regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil para que milhões de mulheres e homens trabalhadores e trabalhadoras tenham proteção no emprego e garantia de salário digno. Também é importante para os empresários, porque significa segurança para eles, uma legislação clara sobre terceirização. No entanto, a regulamentação do trabalho terceirizado, ela precisa manter, do nosso ponto de vista, a diferenciação entre atividades fim e atividades meio, nos mais diversos ramos da atividade econômica. E, para nós, isso é necessário para segurar que o trabalhador tenha a garantia dos direitos conquistados nas negociações salariais. e também por uma razão ligada à nossa previdência, para proteger a previdência social da perda de recursos, garantindo sua sustentabilidade. E, obviamente, para impedir que haja uma desorganização das relações de trabalho, com incentivo à chamada pejotização, que diminui, que precariza, na prática, as atividades e as relações de trabalho. E, na terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff esteve no município de Goiana, em Pernambuco, onde inaugurou um polo automotivo. Cerca de 4 mil funcionários já estão trabalhando no local. Goiana fica na divisa entre a Zona da Mata e o Agreste Pernambucano, a cerca de 62 quilômetros de Recife. Mesmo sendo uma cidade com quase 175 anos de história, a economia local ainda está ligada à cana-de-açúcar. Realidade que pode mudar com o polo automotivo da Jeep. A fábrica reúne, no mesmo espaço, alta tecnologia, pesquisa e conceitos inovadores de produção, como Just in Time, que é a pronta entrega de peças e equipamentos para os veículos em 16 empresas que funcionam dentro do polo. Essa associação entre uma grande marca mundial e empresas fornecedoras num mesmo espaço permite que 70% dos componentes que entram na fabricação dos veículos tenham conteúdo nacional, percentual que deve aumentar para 80% nos próximos meses. Além do desenvolvimento da indústria nacional, o polo automotivo emprega 4 mil trabalhadores, sendo que a maior parte das vagas ocupadas é formada por mão de obra aqui do Nordeste e deve chegar a 9 mil trabalhadores quando a capacidade máxima do polo automotivo for atingida, que é de 250 mil veículos por ano. A Delma é um desses funcionários. Mudou a vida com o polo automotivo, passou por cursos de capacitação e agora instala equipamentos elétricos nos veículos. Mas até pouco tempo atrás, era catador de caranguejos nos mangues da região. A vida da pesca, você só trabalha seis meses, porque seis meses é sol, seis meses é chuva. Quando chove, a gente não trabalha, tem semana que ganha, tem semana que ganha. E aqui, já é um trabalho, você sabe que é fixo, fazendo sol, chuva, você recebe o seu, para dar sustento à minha família. Gustavo também está aproveitando a oportunidade. Ele mora em Recife e está no terceiro ano de engenharia de produção. No polo automotivo, coordena equipes em busca de metas específicas, como o número de veículos produzidos por dia. Todo dia de manhã, a gente tem uma que a gente chama de pauta do bom dia, exatamente porque começa pela manhã, a gente tem uns dez minutos com aquele operador, com todos eles. A gente conversa com eles, vê qual é a situação que eles estão, se eles estão bem, se eles estão doentes, tem algum problema em casa, se eles estão prontos para trabalhar, quais são os seus medos e quais as metas que a gente tem que atingir naquele dia. A gente passa tudo para eles e acompanha, durante todo aquele dia, o nosso processo produtivo. O investimento total na fábrica da Jeep chegou a 10 bilhões de reais, sendo que mais de 60% desse valor foi financiado pelo governo federal. Acompanhada pelos presidentes do grupo Fiat Chrysler, companhias que fabricam os veículos no polo automotivo, a presidenta Dilma Rousseff visitou as linhas de produção e participou da inauguração da fábrica. A escolha de Goiânia decorre também de uma decisão clara do governo federal de ajuda e de suporte a uma política, como eu disse, de desenvolvimento regional. E permite que o povo de Pernambuco passe a ter aqui um polo industrial automotivo de imenso impacto para a geração de emprego e crescimento do Estado. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que todas as empresas são bem-vindas no Brasil. Nós também queremos ser, além de uma plataforma de produção, uma das principais bases de inovação da indústria automobilística mundial. É esse o sentido do programa Brasil Maior. Nós desejamos que as indústrias automobilísticas aqui instaladas e as que venham a se instalar desenvolvam novas peças, novos processos e novos automóveis. A presidenta Dilma Rousseff anunciou ainda que a obra do Arco Metropolitano foi liberada pela Agência de Desenvolvimento Ambiental de Pernambuco e vai começar a ser licitada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A obra vai desafogar o trânsito e agilizar o escoamento de produtos pela BR-101, inclusive os veículos produzidos no polo automotivo de Goiana. A rodovia corta o Nordeste e liga a região ao restante do país. Quase seis milhões de reais foram liberados para ações de socorro e reconstrução nos municípios do Oeste de Santa Catarina, atingidos por um tornado na semana passada. Uma semana depois da passagem do tornado que atingiu parte de Xancherê e de Ponte Serrada, no Oeste de Santa Catarina, o cenário ainda é de destruição. A presidenta Dilma Rousseff chegou cedo à região e sobrevoou as áreas mais afetadas. Em seguida, visitou o ginásio municipal de Xancherê, que ficou completamente destruído. Na hora em que o tornado passou, cerca de 30 adolescentes entre 13 e 16 anos treinavam no local. A Alana Alves, de 16, era uma das jovens e conta que tudo aconteceu muito rápido. Começou a quebrar tudo, as gurias se desesperaram, os vidros começaram a bater, o chão tremia muito, a arquibancada tremia muito e o posse da frente balançava bastante. E a gente estava com bastante medo, só que a gente não sabia o que estava acontecendo. A Vanessa pensou que era uma chuva forte. A gente pensou que fosse um temporal, normal, porque como a gente está sempre no ginásio, o barulho da chuva faz barulho. Foi o professor Valdir Marical que levou os adolescentes para um vestiário embaixo das arquibancadas e salvou a vida dos jovens. Foi o terror, porque ali balançou, começou a tremer, começou os vidros voar de lá. E eu, na realidade, não vi que caiu o ginásio. E daí, quando a gente saiu da proteção, eu olhei e já não tinha mais o ginásio ali. Depois da visita ao ginásio de Xancherê, a presidenta Dilma Rousseff seguiu aqui para a prefeitura da cidade, onde participou de uma reunião de trabalho. A presidenta prestou solidariedade às vítimas e famílias afetadas pelo tornado e anunciou as ações de apoio federal que estão sendo colocadas em prática. O governo federal está aqui junto com os dois prefeitos e com o governador Colombo para assegurar recursos suficientes para que essa reconstrução seja o mais rápido, o mais ágil e o menos burocrática possível do ponto de vista dos recursos do governo. O governo federal reconheceu situação de calamidade pública em Xancherê e de emergência em Ponte Serrada, o que facilita o repasse de recursos. 200 militares do Exército foram para a região para apoiar as ações emergenciais e foram distribuídos kits de assistência humanitária para as vítimas. O governo autorizou o repasse de quase 3 milhões de reais para Santa Catarina para ações de socorro e assistência às vítimas nas duas cidades e de outros 3 milhões para a reconstrução do ginásio de Xancherê. As pessoas que foram atingidas também poderão sacar até 6.200 reais do fundo de garantia. O governo federal liberou também o pagamento antecipado de benefícios como o de prestação continuada e do Bolsa Família para moradores de Xancherê. A presidenta anunciou que vai liberar mais recursos para a reconstrução de casas destruídas nos dois municípios. O investimento vai ser definido a partir de relatórios da Defesa Civil e liberado pela Caixa Econômica, que poderá usar o programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos participar dessa reconstrução de forma bastante firme, como sempre fizemos aqui em Santa Catarina. Eu estava olhando, governador, que nós, na questão da reconstrução e do processo de recuperação imediato, nós investimos de 11 até 14 aqui em Santa Catarina, acima de 300 milhões. E na fase de prevenção, no que se refere à prevenção, 500 milhões. Fora as outras obras. Estou falando em relação a desastres. E eu acredito que aqui nós aprendemos muito. Eu acho que se hoje o governo federal tem essa parceria com o governo do Estado, é porque as defesas civis, elas se estruturaram. Elas são hoje capazes de ter uma ação rápida. Contrários à redução da maioridade penal, ministros dos Direitos Humanos dos governos Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso assinaram um documento em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta de emenda à Constituição 171 pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. O tema é pauta no Congresso Nacional desde 1993. No último dia 31 de março, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a tramitação da proposta. A proposta de redução da responsabilização penal de crianças e adolescentes não reduzirá a violência ou a criminalidade no nosso país. Antes, pelo contrário, aumentará a violência e a criminalidade porque os adolescentes colocados no sistema prisional para adultos acabarão tendo contato direto com todo o crime organizado que tem dentro das prisões. O titular da pasta, entre 2001 e 2003, Paulo Sérgio Pinheiro, diz que a União, na luta contra a aprovação do tema, supera as filiações político-partidárias. Felizmente, desde o fim da ditadura até hoje, há uma continuidade de uma política de Estado de direitos humanos. Não é de nenhum partido. Então, evidentemente, que essa é a resposta que precisa ser dada a essa tentativa de retrocesso na proteção dos direitos humanos das crianças e do adolescente brasileiro. Se a PEC for aprovada, adolescentes passariam a responder criminalmente por seus atos. Hoje, infratores entre 12 e 18 anos estão sujeitos às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Quando comete alguma infração, os pais do adolescente são comunicados. Dependendo da gravidade do ato, o jovem é liberado ou encaminhado a uma unidade de internação. A internação provisória pode durar até 45 dias. Até o fim desse prazo, o adolescente é julgado e pode sofrer medidas sócio-educativas, como privação de liberdade, semiliberdade ou liberdade assistida. A internação pode durar no máximo três anos. O jovem é reavaliado a cada seis meses por uma equipe multidisciplinar que determina se ele tem ou não condições de voltar à sociedade. Geralmente, são internados jovens que cometem atos de homicídio, tráfico de drogas ou são reincidentes em crimes violentos. Atos com menor gravidade são convertidos em advertência, reparação de danos e prestação de serviços à comunidade. Na noite desta quarta-feira, durante o terceiro encontro da Juventude Rural em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff também criticou a proposta. Toda a experiência demonstra que a redução da maioridade penal não resolve a questão da violência. Nós defendemos que a pena seja agravada para o adulto que utilizar o jovem como escudo dentro de uma organização criminosa. A população brasileira está cada vez mais conectada à internet. 49% das pessoas com mais de 10 anos já acessaram a rede. A conclusão é de uma pesquisa divulgada pelo IBGE. Na casa da advogada Cristiane, os celulares, tablets e TVs são parte da família. Ter internet na palma da mão faz diferença no dia a dia. Além de manter contato com os parentes distantes, a família acessa serviços bancários e também acompanha consultas médicas na rede. Já passei por uma situação de ter um exame marcado, fazer um exame. Chegar lá, o exame não está marcado, só que eu tinha recebido por e-mail a marcação da consulta. Então eu cheguei lá, peguei o meu celular, acessei a internet e mostrei. Falei assim, olha, eu tenho a consulta, está agendada essa hora. E aí eles realizaram o meu exame. Foi uma praticidade, não precisei remarcar o exame. Eu acho que mais do que tudo é mobilidade. O conforto que você acaba tendo é muito importante. E não só no âmbito familiar, mas no âmbito profissional. Até seu Osmar, de 80 anos, é fã da internet. Resolveu o meu problema porque eu não posso ler o livro mais de uma vez, porque eu sou alérgico. Então a minha biblioteca é realmente a internet. A internet faz parte da rotina de quase metade dos domicílios brasileiros, 48% segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE nesta quarta-feira. O estudo investigou como os brasileiros se conectam por microcomputadores, tablets, celulares e ainda que tipo de sinal de televisão estão recebendo em casa. Os dados analisados foram coletados em 2013 na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O acesso das pessoas à internet cresceu na comparação com os anos anteriores. Mais de 97% das casas tinham conexão de banda larga, fixa ou móvel. 88% acessavam a rede por meio de microcomputadores, mais da metade por meio de celulares, 17% com tablets e menos de 3% pela televisão. Entre as regiões, o destaque ficou com o norte, onde o acesso à internet por telefone móvel, celular ou tablet é maior do que por meio de microcomputadores. Existe uma relativa carência de infraestrutura cabeada, terrestre na região norte, obviamente por todas as questões de dificuldade de acesso e mostra também que o Ministério tem que atuar especificamente, como vem atuando, para aumentar a disponibilidade de infraestrutura na região norte e em áreas isoladas especificamente. No caso da televisão, a pesquisa mostrou que mais de 97% dos lares brasileiros têm pelo menos um aparelho, 29% têm acesso à TV por assinatura e 31% possuem sinal digital na televisão aberta. 28% dos domicílios só possuíam o sinal analógico. Os dados vão ajudar no planejamento da substituição do sinal analógico pelo digital na TV aberta. A meta é que até 2018 o sinal analógico não seja mais utilizado para a televisão e que pelo menos 93% de todos os domicílios brasileiros tenham substituído a televisão de tubo ou comprado um conversor. Para os cadastrados no Bolsa Família, existe um recurso especificamente destinado para o atendimento dessas famílias, que são as mais necessitadas. A gente sai de um sinal de qualidade analógica, um sinal digital que permite uma qualidade de imagem e de som muito melhor. A pesquisa revelou ainda que em 2013, 75% das pessoas tinham telefone celular no país. Um crescimento de mais de 130% desde 2005. O estudo completo está na página do IBGE. Há menos de 500 dias para os Jogos Parolímpicos do Rio de Janeiro, o Comitê Paralímpico fez um balanço sobre os preparativos para os Jogos. Serão mais de 4 mil atletas de 178 países. A meta do Comitê Paralímpico Brasileiro, apresentada nesta segunda-feira no Rio de Janeiro, é colocar o Brasil em quinto lugar do ranking geral dos Jogos Paralímpicos de 2016. Na última edição, a de Londres, em 2012, a delegação brasileira ficou em sétimo lugar. Uma série de iniciativas é de trazer a preparação do atleta mais sob medida para cada um dos atletas, para que eles possam ter melhor condição de treinamento, ter melhor equipamento, ter melhor remuneração, competir contra seus principais adversários de uma forma mais frequente. O governo federal hoje é o maior parceiro. Nós temos patrocínios no esporte paralímpico que vem de estatais, que vem do próprio Ministério do Esporte. Então, um percentual muito grande vem do governo federal, como também a gente tem parcerias em municípios e estados. O total de investimentos do Ministério do Esporte na preparação dos paratletas para os Jogos de 2016 chega a 39 milhões e 800 mil reais. Além disso, são mais de 1.300 atletas de alto rendimento com deficiência que recebem o Bolsa Atleta do governo federal, que permite que se dediquem exclusivamente ao treinamento. Para garantir que o público com deficiência e, claro, os paratletas sejam bem recebidos nas competições, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República está acompanhando de perto a acessibilidade das obras com investimentos federais. Os centros de iniciação ao desporto, as obras viárias como metrô, VLT, todo o trabalho que se faz em aeroportos hoje, que já são acessíveis, os aeroportos brasileiros melhoraram muito com a Copa e agora queremos tornar esses aeroportos ainda mais acessíveis. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!